E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como gravar a tela do seu celular Samsung Galaxy A10. Eu não achei esse recurso nativo no celular A10. Se você aí achou que tem esse celular, pode deixar aí na descrição do vídeo, na parte de comentários, na parte de baixo, como você fez esse recurso que eu trago aqui no canal. Eu vou utilizar um aplicativo, que na minha opinião é um dos melhores. É o AZ Gravador de Tela. Vou deixar na descrição do vídeo um link direto para que você faça o download e a instalação. Feito isso, você clica em abrir. Estou fazendo esse vídeo porque algumas pessoas nos comentários passaram lá para mim que gostariam de saber como funciona. Então, vamos lá. Aqui, abrindo o AZ, você pode ler essa parte tutorial. Ele pede a permissão. Às vezes, o Recorder, quando você clica na tela, você autoriza. Alterar, autorizar permissão. Posso voltar. Clico em abrir novamente. E a partir desse momento, ele já está em funcionamento. Quando você clica em abrir, ele cria um ícone aqui do ladinho. E quando você clica nele, ele tem algumas opções aqui. Eu vou mostrar a principal, que é gravar tela. E quando você clica para baixo, ele também está aqui, executando aqui na parte de cima. E você pode também clicar para ele gravar tela. É bem rápido e bem fácil. Vamos clicar aqui nessa parte. Cliquei. Clica aqui. Ele te dá três segundos para começar a gravar. Permitir. Permitir. E iniciar agora. Olha os três segundos, como está ali. Três, dois, um. Está gravando tudo o que eu estou fazendo. E olha que interessante. Depois eu vou puxar para baixo e dar o stop. Por exemplo, estou gravando algo aqui, mostrando a parte de configurações do celular. Ele tem várias opções aqui de dentro. Inclusive, assistência do aparelho. Dentro de assistência do aparelho, você consegue alguns monitoramentos de bateria. Armazenamento, RAM, Segurança e Ultra Economia. Tem várias opções. Você pode clicar em Corrigir. Ele vai fazer algumas coisas aqui no seu celular. Bem legal isso aqui. Vamos supor que esse era meu tutorialzinho, o que eu queria mostrar para alguém. Clico para baixo. Olha aqui. E tem as opções aqui no AZ. Pausar. Eu tenho a opção de pausar e dar o stop. Vamos dar o stop. Em stop, ele já gravou e já registrou essa parte da gravação. Posso fechar o app. Quem fechar, ele sumiu dali. E se eu vier agora em Galeria, olha o que eu tenho aqui. Show de bola. Aqui dentro de Galeria, tem o vídeo que eu fiz. Vou reproduzir esse vídeo e mostrar para vocês um pedaço dele. Olha a qualidade. Tanto de áudio, quanto da imagem. Depois eu vou puxar para baixo e dar o stop. Por exemplo, estou gravando algo aqui, mostrando a parte de configurações do celular. Ele tem várias opções aqui de dentro. Inclusive a assistência do aparelho. Dentro de assistência do aparelho, você consegue alguns monitoramentos. Viu que legal? Ele gravou, capturou o que eu estava fazendo na tela. Tudo que aparecia na tela, ele capturou. E o áudio também ele está capturando. Estou fazendo um áudio e gravando com o celular. Mesmo assim, ele capturou o áudio perfeitamente. Com uma qualidade muito boa. Já colocou aqui na galeria. E o vídeo está aqui pronto. Onde eu posso, daqui mesmo, compartilhar ele com outras pessoas. Em redes sociais e tudo mais. Por isso que é fantástico o app. Muito show de bola. Muito fácil de utilizar. Por isso que eu queria trazer aqui para vocês. Aqui do canal. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima.